Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda! Você está agora participando do meu projeto Dúvidas de Batateiro, aqui onde eu respondo as principais dúvidas e perguntas da minha audiência e ajudo você a chegar mais rápido e de uma forma mais simples no seu resultado final que é ter a sua batataria funcionando. Gratidão pela sua presença. Esse aqui é um projeto onde eu criei para ter a oportunidade de responder as principais dúvidas e perguntas que são colocadas nos meus vídeos no YouTube, Facebook, no Instagram e fazer com que você tenha a resposta de uma forma mais detalhada trazendo para você ali uma forma de responder isso com maior riqueza de detalhes o possível tentando implementar talvez algumas informações de nível de excelência em cima da sua dúvida, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho um caderno lotado de perguntas de vocês onde eu vou definir aqui o que eu entendo que é a melhor opção para você que está começando a sua batataria. Eu sou Rafael Alvorel e a primeira dúvida que nós vamos responder hoje é o seguinte Rafael, vou começar com a produção em atacado devo ou não tirar a casca da batata? Então olha só, independente da produção em atacado que você está fazendo se é batata chips, se é batata espiral, se é batata palha, se é qualquer tipo de batata eu, Rafael Alvorel, te aconselho a retirar a casca salvo se você estiver fazendo uma produção dessas batatas de forma rústica se você vai vender uma batata de processo de preparo rústico então com esse formato a gente sustenta ali e mantém a casca mas para uma produção em atacado é melhor que você tire e eu vou te dizer o porquê que é melhor a qualidade do seu produto ela tende a aumentar ela tende a ficar mais alta aí tá bom? ela vai tender a subir então porque ela não tem a lâmina de gordura normalmente elas ficam impregnadas na casquinha então se você faz essa retirada da casca da batata você vai ter um produto com uma crocância maior a lâmina de gordura é inevitável, a gente trabalha com batatas fritas a nossa lâmina de gordura normalmente ela também é menor e assim você tem um prato com cheiro no final se você vai colocar uma validade ali de 7, 10, 15 dias esse prato ele vai ter uma validade um pouquinho maior para você trabalhar então eu acredito que isso já valha super a pena em cima da sua produção então já dá para fazer sim esse processo aí com a batata sem a casca é a melhor forma e no final você vai ver que o cheirinho então o cliente vai comer, você colocou validade 7, 10 dias aí quando esse cliente abrir o paguatinho da batata ele vai observar que o cheirinho está com aquele cheirinho de batata fresca parece que foi frita há pouco tempo mas se ela tem casca, como ficou uma lâmina de gordura essa gordura acaba saturando com o amido da batata e dá aquele cheiro, parece que a batata já está velha certo? mesmo que ela não esteja, mas parece que ela já está um pouquinho mais velha e isso afeta traz alguém para mim por favor vai parecer que a sua batata está um pouquinho mais velha passada então não vale tanto a pena assim não dá para fazer? dá, mas eu tiraria Rafa, é obrigatório fazer isso? não, gente, não é obrigatório vocês não tem que fazer nada do que eu estou falando mas se vocês fizerem, vocês vão alcançar os resultados graças a Deus muito bons que eu tenho hoje os resultados que os meus alunos têm uma excelente aceitação do produto deles no mercado então já verifique isso aí também beleza? Rafael, como colocar o tempero nas minhas batatas? bom, existem duas formas de você fazer o tempero colocando essa gordura pasteurizada com saborização e odorização ou seja, você vai colocar gosto, sabor na sua gordura e vai colocar cheiro nessa gordura quando você faz isso, essa batata já sai praticamente temperada beleza? primeira coisa é essa daí já é uma gordura preparada para sair temperada a sua batata segunda opção concluiu a fritura eu faço o acréscimo dos temperos em pó o sal, qualquer temperinho o livro de receitas da Batatolândia temperos e especiarias eu apresento mais de 40 tipos de temperos qualquer um daqueles temperos devem ou são melhor que você faça a colocação deles na batata após o processo de preparo finalizou a fritura ali ou o cozimento ou qualquer coisa que seja você implementa o seu tempero então o seu tempero deve ser colocado depois próxima pergunta aqui o tempero da batata como fazer um expositor de MDF? então o expositor de MDF você vai pegar uma peça de MDF uma madeira MDF é aquela madeira ou compensado e faz a perfuração com a furadeira mesmo depois de feito isso você vai lá e pinta com um spray ou com um pincel passa tinta nesse expositor e você consegue colocar as suas batatas espirais em pé na loja do seu cliente no PDV do seu cliente ou até mesmo na sua barraquinha na sua loja no seu food truck no seu food bike não importa você pode fazer além da opção de MDF você tem a opção de plástico de silicone inclusive já mostrei em algumas outras aulas anteriores dá uma verificada lá que vocês vão conhecer alguns expositores que eu apresento aí e funciona super bem então você pinta já fica bem legalzinho se você vai trabalhar com batata chips por exemplo vai trabalhar na maioria a maior parte da sua rota de vendas ela é em atacado ou você vai fornecer pra pessoas comprarem de você e levar pra revender eu te aconselho a trabalhar com isopor e o arame então você coloca a base de isopor deixa eu pegar minha carteirinha aqui então você pega a base de isopor coloca um arame perfura aqui embaixo e o arame vai sair aqui aí você encaixa os pacotinhos de batata depois eu vou fazer um pra vocês conhecerem direitinho aí você vai encaixando todas as batatas aqui em cima depois tá pronto você coloca a quantidade que você quer ali você pode fazer isso na distribuição da sua rota ou você pode levar essas batatas pra serem trabalhadas de forma que outras pessoas comprem de você e levem pra revenda outra coisa taca no marketplace do facebook vocês vão arrepiar a galera do facebook colocar no marketplace vocês vão arrepiar de vender então vamos lá essa é a forma que a gente tem pra colocar o expositor preciso começar mas estou com dúvidas porque na minha região tem muitas opções de marcas de gordura não sei qual escolher bom então pra gente já que você não sabe fazer essa escolha tem muita opção de gordura aqui na minha cidade tem muita variação o que que eu faço nesse momento como é que eu escolho a melhor marca pra mim então assim galera eu vou sugerir pra vocês duas coisas aqui quando a gente fala de gordura especificamente a gente não está falando de óleo de soja tem óleo de soja tem gordura vegetal e tem gordura vegetal hidrogenada e tem gordura vegetal hidrogenada resfriada é uma série de gorduras é que você tem pra poder trabalhar aí e ainda faltou um que eu pulei aqui gordura composta então tem a opção de gordura composta qualquer uma delas vai atender sua necessidade mas como não consigo saber qual é a marca que tem em cada região vou dar uma sacada aqui genial pra vocês que é o seguinte se você tem a opção de trabalhar na sua cidade com a gordura de palma gordura de palma de preferencial qualquer uma das marcas até hoje de todas que eu já testei eu testei no Goiás testei no Tocantins testei no Distrito Federal no Espírito Santo no Estado da Bahia Minas Gerais então em todos os lugares que eu testei vários tipos de marca todas as gorduras funcionaram perfeitamente bem com a gordura de palma tá bom não tive nenhum problema muito pelo contrário tive uma qualidade bastante alta aí com a minha produção então verifica isso aí na sua cidade se tem essa disponibilidade contra a gordura de palma se não uma marca de gordura especificamente é a gordura da Bong ou Bung que é escrita também que é a marca que é o tipo cooking é a cooking fry tá é da cooking a marca é Bong é Fry F-R-Y tá Fry 32 aí você vai conseguir uma boa um bom preparo aí ah mas aqui só tem a marca é Joãozinho da Serra eu posso trabalhar com ela posso trabalhar com o Joãozinho da Serra também não tem nenhum problema dê preferência para Fry 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 F-R-Y 32 tá bom ah por que não vou entrar no quesito aqui porque aí já vira coisa técnica não vai fazer não tem necessidade dessa informação mas qualquer uma dessas marcas aí se tiver possibilidade pega a gordura de palma se não trabalha com a cooking Rafael quero colocar os meus pratos em supermercados e em grandes redes mas já testei e não tive aceitação porque não tenho código de barras como resolvo isso? bom coloca código de barra é isso assim que você resolve essa condição aí coloca código de barra na sua batata e pronto tá comprou o código ali tá tudo certo e coloca tá como é que eu compro o código de barra? tem na internet você consegue encontrar o código de barra se não pra galera que é aluno inclusive tem uma dica aqui pessoal aluno da batata empreendedora dentro do curso vocês tem a oportunidade de pegar um código de barra que já está disponível lá pra vocês trabalhar já é um código cadastrado de âmbito federal ou seja está no Brasil inteiro então você pode pegar ali você paga uma taxinha eu acho que é 1,50 se não tiver enganado tá eu acho que é esse preço ainda pelo menos era 1,50 e você mesmo pode fazer a colocação desse mesmo código de barra no seu produto ali e assim sucessivamente mas código de barra é super simples de você fazer então coloquem e vão ter um resultado bem interessante aí pra entrar em grandes redes então assim você pega o código de barra coloca e vocês tem facilidade então pra alguns locais eles exigem que você faça esse trabalho então é comprar mesmo não tem o que fazer e tá tudo certo tá bom agora uma opção também é você comprar um código de barra pra sua empresa porque a gente tá desenvolvendo engenharia de cardápio aqui e essa engenharia de cardápio tende a crescer então se você coloca hoje e compra um código de barra só só pra um produto e os outros que você vai implementar aí você vai ter que comprar de várias marcas ou várias vezes mesmo o produto pagando ali a... é como é que chama gente aí é tipo um royalty que você paga daquele negócio do código de barra ali mas existem outras formas de você fazer isso aí também tá bom então eu coloco o código de barra não tem outra coisa lá posso... para quem não tem CNPJ posso cadastrar a minha batataria que está começando no Uber e mais no iFood pode sim você pode colocar Uber iFood é... você pode colocar no Rapp é... eu tô falando esses três que eles são mais nacional, federal o Brasil inteiro tem você pode colocar nos... nos... nos aplicativos da sua cidade então qualquer aplicativo tendo ou não é um CNPJ da sua empresa você pode colocar sim é... o seu restaurante aí o seu restaurante a sua batataria para poder trabalhar não tem qualquer tipo de problema ou dificuldade em fazer isso tá bom? tá bom?